Eu ando triste, ô Zé, minha alma chora Eu ando triste, ô Zé, não vá embora Ô Zé, minha vida tem sido ruim Se não fosse você, o que seria de mim? Eu ando triste, ô Zé, minha alma chora Eu ando triste, ô Zé, minha alma chora Eu ando говорит, ô Zé Tu não vá embora Pois é, minha vida tem sido ruim Se não fosse você, o que seria de mim? Pois é, minha vida tem sido ruim Se não fosse você, o que seria de mim? Pois é, minha vida tem sido ruim Se não fosse você, o que seria de mim? Pois é, minha vida tem sido ruim Se não fosse você, o que seria de mim? Se não fosse você, o que seria de mim?